Eu sou o Brás, estou tocando aqui no lançamento do livro do Grendak, esse é o Câmera Livre. Câmera Livre Bom, eu estou aqui no lançamento do livro Uma Lição de Vida e eu acho incrível, né? Porque quando nós chegamos à conclusão de escolher essa capa aqui, foi uma coisa incrível porque o tema do livro seria uma coisa meio triste, mas o tema da capa é uma coisa muito alegre, entendeu? Então, nesse caso, houve um contrapeso na coisa, né? Eu acho que a Versy teve uma vida inteira de experiência e falar do trabalho dela no Grendak e ter me convidado para a capa desse livro, no quadro meu, foi de uma grande importância. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento, né? Eu acho que a Versy teve uma vida inteira de experiência e falar do trabalho dela no Grendak e ter me convidado para a capa desse livro. Olá, gente, eu sou oncologista pediatra e trabalho aqui no Grendak. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre o trabalho do Grendak. Então, aqui, o Grendak é uma instituição sem fins lucrativos, é uma organização não governamental. Aqui a gente proporciona para crianças e adolescentes de 0 a 19 anos um tratamento para câncer e doenças hematológicas crônicas. Então, hoje a gente tem aqui um hospital, uma estrutura ambulatorial, que foi construída e é mantida por esse grupo de apoio, que é o Grendak, que é o Grendak, que é a Angaria Fundos, junto à comunidade de Jundiaí e da região. Sendo assim, a gente atende também as crianças daqui de Jundiaí e de algumas cidades da região próximas aqui da cidade. A gente aqui consegue fazer o tratamento que não precisa de internação, ou seja, a gente aplica quimioterapia, nós temos laboratório de análises clínicas, onde a gente faz a maioria dos exames de sangue, urina e líquor que os pacientes precisam fazer. Nós contamos com uma equipe multidisciplinar, que além dos médicos oncologistas, hematologistas, o Grendak mantém cardiologista infantil, neurologista infantil, cirurgião pediátrico, ortopedista oncológico, e além da parceria que a gente tem com a Faculdade de Medicina, com outras especialidades. O que a gente observa hoje é que, do ponto de vista daquilo que a gente pode fazer sem internação, o Grendak consegue. Aquilo que a família não tem condições de pagar, ou que o convênio médico não paga, ou que o SUS não oferece, o Grendak, ele, junto à comunidade, consegue o dinheiro para comprar um medicamento, para pagar um exame, um transporte, enfim, tudo que o paciente venha a precisar para garantir um tratamento de ponta dentro dos padrões nacionais e internacionais estabelecidos para essas doenças que a gente trata aqui. Então, a gente chegou num momento em que nós precisamos ampliar nossa estrutura para poder oferecer para o paciente a extensão daquilo que a gente já faz ambulatorialmente, que é a internação, o atendimento 24 horas. Então, o Grendak, a diretoria, chegou num consenso de que a gente está num momento de abraçar essa causa, que é difícil de manter financeiramente, mas que os nossos pacientes precisam. Porque aquele atendimento que a gente faz aqui é especializado para as crianças com câncer e com doenças hematológicas crônicas. E hoje, quando a gente precisa de uma internação, a gente acaba precisando lançar mão dos hospitais da cidade, que não são especializados, apesar de muito bons, e contando com a ajuda dos colegas pediatras, dos outros hospitais e os profissionais de saúde de outros serviços, sob a nossa orientação. Porém, os nossos pacientes esperam muito mais. Eles esperam que a gente, enquanto instituição e como profissional que está determinando o tratamento deles, que a gente ofereça esse atendimento 24 horas, para que eles se sintam seguros. E a gente sabe que a parte psicológica também interfere na cura dos pacientes. Então, o que a gente espera com essa construção, que o GRENDAC vai começar e que a gente vai precisar de muita ajuda de todo mundo, da comunidade, até, eu penso, da política em si, é que a gente consiga fazer esse serviço para que cada um deles se sinta bem atendido, se sinta seguro e possa atravessar esse caminho aí de tratar um câncer num filho, ou um irmão, um neto, e as próprias crianças com bastante dignidade, com o acompanhamento dos nossos profissionais especializados. Bem, meu nome é Gilberto, eu sou gerente de operações do GRENDAC. Eu estou aqui para apresentar a todos vocês a ampliação do Hospital Bolivar Risto. A obra que vocês estão vendo é onde vai vir toda a área administrativa, o sistema telemarketing, a parte de almoxarifado, para que nós possamos, na área onde é ocupado esses setores, se transformar em centro cirúrgico, UTI e internações. Esta obra está orçada em R$ 590 mil. Nós tivemos um repasse da emenda parlamentar do deputado Pedro Bigardi, no valor de R$ 250 mil. Foi aí que nós começamos a iniciar esta obra. Ainda estamos em fase de acabamento, na parte de piso, pintura, forro, e nós necessitamos muito de toda a população de Jundiaí que possa nos ajudar no término desta obra. E, terminando esta obra, nós iremos iniciar o nosso hospital. Eu queria salientar também que, além desse repasse da emenda parlamentar de R$ 250 mil, nós estamos tendo muito apoio de empresas, de pessoas físicas. Para ter ideia, a todos vocês, todo o tijolo foi doado pela empresa Nivolone. Eu não gosto de falar não, porque talvez eu esqueça alguns. Mas esta obra, volto a falar, que além da emenda parlamentar, está tendo essa ajuda de empresas e também as pessoas físicas através do telemark, através dos eventos, que tudo hoje, que é feito pelo GRANDAC, ele está direcionado a esta obra. Então, eu tenho que só agradecer a todos esses povos. E a luta ainda, tem muita coisa para frente ainda. O aumento do hospital, ele está orçado cerca de R$ 3 milhões, não só de construção civil, como também dos equipamentos que vão ser necessários para o centro cirúrgico, para a UTI. Mas o GRANDAC tem certeza que o ano que vem, em meados de julho, nós iremos iniciar a construção do nosso hospital, tão esperado pela população de Jundiaí, região, e principalmente pelos pais das crianças que se tratam aqui no GRANDAC. Que a internação fora do nosso espaço dificulta muito o nosso tratamento. O GRANDAC, neste ano de 2010, comemorou 15 anos. Então, realmente, para nós, foi um ano que nós pudemos agradecer cada vez mais as pessoas que colaboraram para que nós pudéssemos dar tratamento digno a crianças e adolescentes em atendimento aqui no GRANDAC. Foi um ano de muita luta, uma vez que nós acabamos de sair de uma fase bastante complicada, uma fase que pegou a maioria dos segmentos no Brasil, através da famosa crise, mas que, para nós, realmente acabou sendo um ano de sucesso. Então, para contar tudo isso, nós aproveitamos, então, esse livro, que já está à venda em alguns pontos, na Casa das Letras, no Bazar Permanente do GRANDAC, no ateliê do nosso amigo Pedro Sabiá, a um custo de 20 reais. Então, nós aproveitamos, inclusive, para convidar as pessoas que conheçam um pouco mais da história do GRANDAC adquirindo esse livro. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo apoio que a comunidade de Jundiaiense acabou nos oferecendo durante mais esse ano. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo GRANDAC. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo GRANDAC. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo GRANDAC. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo GRANDAC. E, mais uma vez, o nosso obrigado pelo GRANDAC. E, mais uma vez, o nosso obrigado pelo GRANDAC. E, mais um obrigado pelo GRANDAC. Obrigado.